Bom dia galera, vamos iniciar mais um dia de viagem, hoje é o quinto dia da viagem, hoje é 17 de julho de 2021, estou só esperando o Wagner calibrar a opina da moto para a gente dar uma volta aqui em Manaus, a gente vai até no centro de Manaus, vai na Ponta Negra e visitar a ponte também aqui sobre o Rio Negro Olá meu parceiro, bora, bora dar uma volta em Manaus, é, iniciai o quinto dia da viagem, oito e meia da manhã agora Hoje é uma quinta-feira, 17 de junho de 2021 Vamos pegar agora aqui a Top 4 Tapajós, no sentido centro de Manaus 1 por umbasedasia, 17 de junho de Manaus, vou conhecer acompass flúte e 2 por um citadel desacadila Manaus, capital do Amazonas Manaus tem hoje em dia, galera Cerca de 2 milhões 2 milhões e 200 mil pessoas Só na capital Amazonas No estado tem cerca de 4,1 milhões De habitantes O trânsito aqui Já é um pouquinho agitado Que nem o trânsito lá de Boa Vista O negócio aqui já é mais Apertado Olha só o trânsito aí, galera Trânsitozinho Pesado Olha só aí na frente Não vejo que eles estão fazendo uma reforma O negócio aqui é agoniado Vamos ter que entrar pra dentro aqui Fazer o desvio aqui no supermercado Nova Era Vamos ter que entrar 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 E bora Tá olhando o GPS aqui O nosso perder tá muito claro É por esse lado O que que a rua é a hora? O que é a rua é a hora? a gente conseguiu fazer o retorno ali embaixo vamos voltar aqui pra Toro 4 Tapajós novamente é por causa da claridade aqui do celular não dá pra ver direito bate o reflexo do sol na lente do celular pra cá moço olha lá galera, ali é a rodoviária de Manaus, filé azul lá atrás e aqui é a Avenida Toro 4 Tapajós o negócio aqui é meio agoniado olha só é aqui galera passando aqui em frente à Arena da Amazônia vei só encontro um lugar que parece que era uma foto vou tirar uma pelo menos daqui resisto feito galera, vamos seguir sentido centro aqui em Manaus e pela Avenida Toro 4 Tapajós esperar o rack daqui que ele ficou pra trás daqui que ele ficou pra trás o que ele ficou pra trás A CIDADE NO BRASIL Está de olho no Wagner que está aqui atrás Mais um semáforo Estamos chegando aqui na Manaus antiga São prédios históricos Estamos chegando aqui na Manaus antiga Estamos chegando aqui na Manaus antiga Estamos chegando aqui na Manaus antiga Deve ser a área que deve estar interditada A gente vai dar uma olhada E essa aqui pessoal é a Praça do Relógio No centro de Manaus Está tudo alagado para a frete Olha aí pessoal, essa aqui é a estação hidroviária de Manaus Olha onde está a água Superou a enchente de 2012 que chegou a 29 metros E 97 Esse ano já passou dos 30 metros Foi construído um sistema de passarela Para a pessoa ter acesso às lojas do centro Tudo alagado E essa é a Praça do Relógio, centro de Manaus antiga O trânsito foi interrompido lá na frente Por causa da enchente Chegou A gente acabou de pegar um lanche aí Agora estamos indo ali Encontrar com o parceiro Gensis Do canal Na velocidade da vida A gente vai Tirar umas fotos E aí E aí